Olá pessoal, voltei com mais um casal querido aqui do grupo Agita Anticomunicação, o doutor Antônio Falco e a Jussara, muito conhecidos aqui na cidade, vieram prestigiar a gente nesse dia que é muito, muito importante para o grupo, que é a inauguração da Agita Cidade e da Jovem Pan. Doutor Antônio Falco, Jussara, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A satisfação é toda nossa e quem está ganhando com isso é Três Lagoas, não podia deixar de cumprimentar os Três Lagoenses pela data, 107 anos de Três Lagoas. E a Agita sempre agitando, né, sempre acontecendo. Wesley sempre nos trazendo surpresas agora com essa união com a cidade, nossa, explodiu. Em comunicação é número um, não pode se falar em outra coisa. Então eu só tenho que abraçá-los, ele e Ivete, que não mede esforços para sempre trazer a comunicação atual para todos nós. Eu fico feliz pelo progresso que esses dois vêm fazendo para Três Lagoas. Vocês são conhecidíssimos aqui na cidade, como eu falei no começo, né, por conta da pousada. E vocês também divulgam aqui com a gente, estão sempre aqui com a gente, são parceiros nossos. Como é que é a experiência de vocês com o grupo Agita de Comunicação? Agita de Comunicação não tem jeito de ser sem eles. Eles na revista, na internet, no jornal hoje, né, que não existe hoje, mas sempre foi a comunicação mais direta para a gente expandir todos os nossos negócios. Sempre nós fizemos parceria, trocamos com o comércio, ele vai a pousada e nós vimos aqui. Então sempre há essa confraternização de nós, essa permuta de comércio. E para nós é um prazer muito grande estar aqui, né, porque Agita, Comunicação é um comércio, assim, que tem muita credibilidade. Eu aposto muito, acredito muito e é por isso que eu coloco a minha empresa em parceria com vocês, porque nós admiramos demais o trabalho do Wesley e da Ivete. São pessoas, assim, inteligentes, desbravadoras, pessoas competentes demais. E você quer estar no meio de pessoas competentes, né? Porque eu acredito, assim, que você está no meio de uma empresa idônea, uma empresa que você joga e ganha. Assim que você coloca a sua propaganda na mão de uma empresa idônea, o seu progresso, né, é certeiro, né? Eu acredito muito nisso. Então é por isso que eu estou aqui, porque eu acredito no Wesley, eu acredito na Ivete e acredito na empresa, na Agita Comunicação. E desde já eu agradeço demais o convite. A gente agradece também você estar aqui com a gente hoje. É com muita felicidade, né, que a gente inaugura as rádios e a gente pode contar com amigos. Porque antes de ser parceiro, são amigos nossos, né? Acabam se tornando, acabam tendo essa amizade. Exatamente. E por conta dessa amizade, Jussara, aproveitar que você já está aí com a voz, deixa um recado para o Wesley e para a Ivete nesse momento. Bom, eu, o recado que eu quero deixar é o recado que eles já têm, né, a visão. Eu nem precisaria deixar esse recado, mas eles são visionários. E que continuem, assim, continuem acreditando no progresso, continuem acreditando neles. Eles sempre dão o tiro certo. Eu acredito muito que a facilidade deles terem, né, essas pessoas em volta deles, o nome agita, né, o nome aceitável. É por quê? Porque eles têm visão. Então, o recado que eu dou é que eles seguem esse caminho. Que esse caminho, com certeza, está certo para eles. Doutor Antônio Falco, o senhor também, que divulga com a gente, né, deixa um recado para o Wesley e para a Ivete nesse momento. Eu tenho um conhecimento com a família há mais de duas décadas. Olha só. Desde o seu Eloy, o progenitor de Wesley, ele, que é o precursor de tudo ser isso, o Eloy. Ele, desbravador de Três Lagoas, ele aconteceu. Eu gostaria, até conversando com o Wesley ali fora, eu falei, Wesley, pensou se o seu Eloy estivesse vivo hoje, rapaz, vendo você acontecendo, desbravando no potencial que existe em Três Lagoas hoje, nossa, ele estaria maravilhado. Então, eu quero saudar a todos, em nome do senhor Eloy, que sempre trouxe a comunicação para nós. Um abraço a todos eles. Música Música